Seu Instagram pode ser hackeado. Cuidado! Essa é uma mensagem que até o Luiz Bat compartilhou no Instagram sobre uma função que tem no Instagram que pode ajudar hackers a saber exatamente a sua localização. E para resolver esse problema de fato, você vai precisar fazer o seguinte. No celular, você vai na opção de configurações. Você clica em configurações e vai em aplicativos. Agora, você vai procurar o aplicativo do Instagram. Clica sobre ele e em permissões, você vai clicar. Agora, observe essa opção aqui, local. Em local, você vai clicar e vai colocar aqui não permitir. O que isso vai fazer? Vai bloquear a permissão da sua localização exata pelo Instagram. Você pode observar que quando você pede um Uber ou pede um Pop, ali você consegue encontrar a sua localização. O aplicativo acha você através da localização. Uma coisa semelhante pode acontecer com o Instagram, dependendo de você clicar em algum link, alguma coisa que eles podem te mandar. Então, por essa razão, é importantíssimo que você bloqueie a localização para que ninguém saiba exatamente aonde você está. Então, colocou não permitir, beleza. Está não permitido. E agora, você está mais seguro. Não completamente seguro, mas um pouco mais seguro em relação ao Instagram. Então, é isso que, pelo menos, estão compartilhando o esbate sobre a localização do Instagram. Bom, é assim que você bloqueia tanto a localização do Instagram como de qualquer outro aplicativo, tá? Mas não bloqueie do Uber ou do Pop, senão eles não vão te achar exatamente onde você está, beleza? Mas em aplicativos de terceiros jogos, eu recomendo que você bloqueie. Fui!